Em Tumiritinga, um homem foi morto a tiros na manhã dessa quarta-feira na região central da cidade, é no centro da cidade. O corpo foi encontrado próximo à moto onde a vítima estava. O Lucas Alves está chegando com detalhes desse caso de Tumiritinga, que é aqui do lado da gente, né Lucas? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Nico, aqui do lado. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, o homem foi encontrado enrijecido, Nico, em cima da moto. A equipe de saúde de plantão atendeu o chamado próximo a uma quadra poliesportiva. Na vítima havia perfurações na cabeça dela. Segundo as informações, o homem era conhecido como Cassim, a vítima. Como o crime ocorreu algumas horas, Nico, ainda está a investigação, a polícia segue a procura dos autores e a ocorrência também da polícia ainda não foi totalmente concluída. Mais detalhes, Nico, a gente pode estar trazendo aqui no MG Record. E volto com você. Obrigado, Lucas. A gente está vendo ali a cena, né? Que é a turma aqui da edição, claro, né? Faz aí o desfoque na imagem, né? Que é um efeito que se usa exatamente porque é muito trágico, é muito feio, né? E pra família... Agora, quando diz que a pessoa foi encontrada como está na ocorrência, já com o corpo enrijecido, né? Que é um processo que o corpo passa, significa aí, vai pontuar o tempo, né? O tempo dessa execução, quando que aconteceu, né? O corpo humano, ele acaba conversando aí na hora da necropsia. É o corpo que vai contar, talvez o crime tenha acontecido mais cedo, né? Ou na madrugada, não sabe, não sabe? É. Misericórdia. Obrigado, viu, Lucas? Sua informação...